Quando nós desenvolvemos a técnica de reprogramação quântica celular, então uma das coisas que a Eveline captou no campo é que tem que ter um organite. A gente vai precisar trabalhar um organite. Olha só que coisa mais linda. Então essa organite tem toda a configuração trazida pelo Reich. Ela tem as raspas de metais, ela tem o quartzo e a lino. E ela tem, exatamente, três cristais, pedras semi-preciosas, que é a selenita laranja, é a pedra da lua, e ela tem um elemento muito poderoso que eu fiz formação sobre isso, que é o Merkabah. Então essa pedra, essa organite, nós temos organites muito poderosas aqui em casa, essa mesmo que a Eveline mostrou para vocês, a que eu mostrei aqui, a gente já mensurou publicamente. Elas são organites muito poderosas que estão na faixa de 9 mil angstrons, na escala de saúde, na escala de bovis. Só que a organite que nós acessamos, que foi acessada no campo, e que foram introduzidas esses cristais com potencial de elevação da vibração, porque o trabalho da reprogramação quântica é elevação da vibração, é levar para as pessoas para um campo onde elas possam ter uma compreensão mais expandida da vida, ao invés de uma compreensão limitada, ao invés de ter crenças que limitam, elas começaram a expandir essa percepção de realidade. Então nós medimos, inclusive a primeira vez fizemos isso ao vivo, e a nossa organite está acima da média das organites, ela tem 14 mil angstrons. Então é exatamente a vibração do meu livro também o poder da autocura. Então veja que tem um livro que está voltado para a autocura, que foi ali a primeira vez que eu comecei a falar sobre os telômeros, publiquei sobre o meu trabalho de pesquisa sobre os telômeros, em cima do trabalho da Prêmio Nobel Elizabeth Blackburn. Uma das motivações dessa técnica era acessar os telômeros para mudar essa programação celular, que está muitas vezes doentia, ela está desempoderada, a pessoa está em um estado de sofrimento, ela fica ali naquele perrengue, naquela coisa, uma vida limitada, uma vida sofrida, e ela termina, fica prisioneira nos três primeiros chakras, porque a energia não circula, ela fica praticamente ali olhando a realidade a partir daquilo que está traumatizando nela, do que ela sofreu. Então ela vê a vida pela lente do sofrimento, pela lente da infelicidade, pela lente do adoecimento. E aí a gente vai entender por que tanta gente está doente, porque a pessoa não sabe como sair. Ela fica ali presa, naqueles três primeiros chakrinhas, só falando de coisa ruim, só seguindo, só sendo influenciada por negatividade, por preconceitos, às vezes até por maldades, achando que vai encontrar saída, por sentimento de vingança, de muita negatividade, que é uma coisa tão comum nos dias de hoje, porque ela só consegue enxergar aquilo ali, ela não consegue transitar para níveis mais elevados. Então a grande questão dessa técnica é exatamente perceber que as pessoas mais felizes, mais saudáveis, mais prósperas, são as pessoas que têm um nível de consciência mais elevado. Então a chave está em puxar as pessoas para elevar o seu nível de consciência e naturalmente, a partir dessa compreensão, ela poder ativar novas programações, enfraquecer as programações doentias e ela fazer um upgrade de informações a nível dos telômeros. E é aí onde você vai no nível celular, porque os telômeros são um cromossomo que está ali no terminal dos cromossomos, e é ele que controla, que está por trás do nosso sistema imune, das células-tronco. Dependendo de como ele está se desenvolvendo, você vai ter tendência a ter câncer, depressão, ansiedade, doenças crônicas e autoimune, ou não. Ou você pode ter um envelhecimento saudável. Então a grande questão desse trabalho foi exatamente potencializar isso. Então a energia orgone tem um grande potencial de ativação da inteligência de autocura do nosso corpo, porque ela está puxando, ela está captando as orgonites, elas puxam a energia do ambiente e elas são propulsoras. Quando você bota, por exemplo, uma salenita laranja, que são os cristais que nós acessamos, a salenita laranja, a pedra da lua, o quarto cialino, e o próprio mércaba, que já é algo de um poder de emissor, de vibração muito alta, dentro do orgonite, como ele é um transmutador de energia, você pode usar o orgonite para se proteger da energia dos celulares, das energias eletromagnéticas. Ele pode fazer uma limpeza. Eu estou aqui com pelo menos dois orgonites aqui usando aqui comigo. Então, você pode usar no seu corpo. Então, você pode usar na sua bolsa. Porque são campos onde ele está transmutando, ele é um transmutador de energia. Então, foi aí que, na nossa técnica de reprogramação quântica celular, o orgonite passou a ocupar um espaço muito importante, que é exatamente... A pessoa, no treinamento, ela recebe esse orgonite. Ela recebe esse orgonite, faz parte do treinamento, vai ser uma peça, uma ferramenta que ela pode usar como se ela quiser ser uma terapeuta desse trabalho. Ela vai ter esse orgonite. Ela vai usar em cada sessão o orgonite. Na sua iniciação, ela vai estar com o orgonite na mão. E ela vai ser uma peça, vai ser uma peça do seu trabalho. Tchau, tchau. Obrigado.